Me ajuda, por favor, dá uma sequência aí. Abacuque, capítulo 3, versículo 16, em diante. Aí, então eu vou estar vendo a igreja e acompanhando na transparência. Essa tradução é a nova versão na linguagem dos dias de hoje. Diz assim, Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, E os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, Ainda que não haja zentonas para apanhar, nem trigo para colher, Ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem garros nos corrais, Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça. E me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Louvado seja Deus por essa palavra. Abacuque, depois de ter uma experiência muito especial com Deus, Deus respondeu as suas orações, as suas petições, E Ele reconheceu que mesmo não ter nada, Mesmo assim, Ele ainda diz aqui que Ele estaria engrandecendo, Louvando, bem dizendo a este Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu quero me dar aqui de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos louvar o Senhor com aquele cântico Vem, esta é a hora.